Hoje eu trago pra vocês um clareamento dental caseiro. Pega um ralo aqui pequenininho, Guel, e vou ralar um pedaço aqui, ó, de gengibre. Esse gengibre, Guel, é somente pra eu poder fazer essa dica nessa escovação. Vou colocar só a quantidade que eu vou usar mesmo nos meus dentes, ó. Certo. Só esse pouquinho, hein? Sim, só esse aqui mesmo. Então, beleza. É, dependendo do tamanho da boca, você põe todo o gengibre. É. Mas no caso da minha, não é essas coisas grandonas, não. O que eu tô comendo, não é isso? Só que não. Espreme aqui uma colher de café, ó. Uma colher de cafezinho, ó. Suco de limão, né? Isso, que é o suco de limão. E uma colher de café de... Eita, o bicho. Quando eu falo que é de ódio, olha por que eu falo que é de ódio, ó. Bicarbonato de ódio. Ele espuma que nem... E tem pouco bicarbonato, né? Sim. Não, essa aqui é só um pouquinho. Aí, o que você vai fazer? Vai misturar, fazendo aqui a pastinha. E realmente, como eu falei, ó. É só pra uma escovação. A parte de cima e a parte de baixo. Aqui tá tudo ok. E olha. O arto vai ficar moscoso e cheiroso, gente. Aqui é muito bom essa pastinha. O gengibre ficou muito, muito bom, muito bom. Bora lá pro banheiro? Bora, Galo. Bora. Vamos ver? Vou pegar aqui a minha escova de dente. Vamos fazer aqui o nosso espalhamento. Vamos fazer isso, pessoal, por um mês. Que você já vai ver uma diferença, sabe? Então, é garantido? Com certeza. Bora lá. O arto é muito gostoso. É o caro arto de gengibre. Bem fresquinho, né? Vai ficar. O gengibre com limão vai ficar refrescante. Igual a rumo na barra, Galo. Tá ardendo, né? Pianta, não, velho. É gostoso. Eu gostei. É mesmo? Ah, cara, mas eu vou ter que testar. Tá aqui, ó. E? Vou testar depois. É assim. Vai porra o dedo, Zeque? Não, não tem dedo. É o Banguela. É o Banguela. Ó, você viu um graça. Eu tô com raiva. Por quê? Bebeu ainda? Vou beber daqui a pouco. Tamanho da boca. Caraca. Nossa. Então é isso, pessoal. Passam, curte, compartilha. Deixem aqui os seus comentários. Fala aí, de qual cidade que você tá me vendo? Tô com vontade assim de passear pelos interiores de São Paulo. Bora. Será que de repente... Olha lá, bora. Será que de repente eu não passo na sua casa e tomo um cafezinho? A Bete vai junto ainda. Não, claro. Dá pra vassoura, cara. Quer subir? Vai a Ana e a Bete de brinde. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinho. Só a Bete, não é meu vassoura? Bora.